Como se fala primeiro em inglês? Como se fala segundo em inglês? Como se fala terceiro em inglês? Como se fala quinto em inglês? Como se fala quinto em inglês? Como se fala sexto em inglês? Como se fala sétimo em inglês? Agora um desafio. Como se fala décimo em inglês? Compartilhe esse aprendizado e venha aprender inglês através da música com a Zap Music. E aí